Nosso dia já começa com calor Diga por favor, onde a gente vai? Nosso dia já começa com calor Diga por favor, onde a gente vai? Se vai, se vai Se vai, se vai Se vai, se vai Se vai I can't sleep at night Cause I've got bitches pulling in my shoulders You know I told ya I can't sleep at night Cause I know that the party's never over We gon' lose so much We gon' lose so much Nosso dia já começa com calor Diga por favor, onde a gente vai? Nosso dia já começa com calor Diga por favor, onde a gente vai? Se vai, se vai Se vai, se vai Se vai, se vai Se vai, se vai I can't sleep at night Cause I've got bitches pulling in my shoulders You know I told ya You know I told ya I can't sleep at night Cause I know that the party's never over We gon' lose so much We gon' lose so much We gon' lose our minds We gon' lose our minds We gon' lose our minds I can't sleep at night Cause I've got pixies pulling in my shoulders You know I told ya I can't sleep at night Cause I know that the party's never over We gon' lose our minds 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 Nosso dia já começa com calor Diga por favor, onde a gente vai? Nosso dia já começa com calor Diga por favor, onde a gente vai? Se vai, se vai Se vem, se vem Se vai, se vai Se vai Se vai Se vai I can't sleep at night Cause I've got bitches pulling in my shoulders You know I told ya I can't sleep at night Cause I know that the party's never over We gon' lose our minds 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 We gon' lose our minds